Pararara Boa noite Amigos da internet Agora é pra valer Corinthians de São Paulo Jogo sensacional Vamos lá gente Vamos ver o que vai acontecer Olha o gol Não sai A furada do Hulk Perdeu, lá vai o Corinthians É o Parque São Jorge Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Sérgio mandou Não foi bem Vai o contra-ataque Hulk Segue o jogo Alexandre Pato Tá reclamando Jogo paralisado Opa, estamos aí E aí cara Vai ser 25 de novo? Todo jogo vai 25? Corinthians de São Paulo Falta a favor do São Paulo Quem vai bater essa aí? Tem o O time do São Paulo Contratou bem Olha a pancada Olha o gol Segura O goleiro corintiano O que aconteceu? Ele pegou Saiu com a bola É córner Córner para o São Paulo Quem vai fazer a cobrança É Baidek Baidek Vez o cruzamento Quem aqui vai O Corinthians ganhou Vamos ver o que vai acontecer Lateral Zé Sérgio Vai fazer a cobrança Vai trocando Vai trocando Vai trocando Vamos ver o que vai acontecer Aí Vai vai o São Paulo Alexandre Pato Bobiou Zé Sérgio atrasa Zé Sérgio De novo Olha o mole Lá vai o time do Corinthians Tentando consertar a jogada Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Será que vai sair o gol? Segura E olha o gol Para fora Não faz o gol O Corinthians Vamos lá Perde o gol Ainda desviou Parece que o Wilguer Que ainda conseguiu jogar Para a córner Cruzamento Sobrou para o Zé Sérgio Ele que é experiente Jogou em vários clubes O que vai acontecer Seu cruzamento na área E o Wilguer Defendeu bem Mais uma defesa Do Wilguer E o time do São Paulo Vai com o Alexandre Pato Que não foi Bobiou Demorou Não correu E ficou para trás O jogo está paralisado Gente O Wilguer Parece que se machucou O goleiro O goleiro O goleiro Veterano Campeão Nos anos 90 Do Real Madrid A seleção da Alemanha Ganhou a Copa do Mundo De 90 Está sentindo uma contusão O jogo está paralisado Tem que ser Não dá para colocar 25 minutos direto Gente Aí a gente vai ter que colocar Pausando É gente Fiz de perguntar Se tem contagem de gol Vamos lá Está zero Zero a zero Aí cara Tem contagem de gol É tempo livre É 25 Ou 3 a zero O que fizer 3 primeiro Certo Não, não Tem que ser diferença De 3 Diferença de 3 Se for 6 a 3 Tem que ser 7 a 4 Só vale assim 3 gols de diferença Eu sei que bom Só 3 gols Se for 5 a 2 Aí acaba Certo Falta 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 Para o Corinthians Pelo cruzamento Quem é que vai Ninguém chega Olha a mancada A bola Saiu A bola A bola Rook Rook Joga Faz o cruzamento Não foi bem Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer O Zé Sérgio Já foi para a meia direita Cruzamento Olha a cabeçada Pegou Ilguene Grande defesa Grande defesa Grande defesa Do Ilguene Foi muito bem Muito bem Corre para O time do Corinthians Cruzamento na área Faltou sorte Vamos lá Vamos lá A gente Contra-ataque Vamos ver o que vai acontecer 0x0 O Tricolor está jogando Alexandre Pato Dançou Legal Baixo recuperou Lá vai Amaral 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 Corveiro dos anos 90 Jogou Vários times Vamos ver o que vai acontecer Parou o jogo Não Continua 0x0 Zé Sérgio Segue o jogo Contra-ataque Cruzamento Amaral Na direita Meu Deus do céu Olha a jogada Pode sair o gol Pode sair o gol Alexandre Pato Cruzou Não foi bem Zé Sérgio Zé Sérgio vai Perdeu para o Hulk Quase perdeu Lá vai o Corinthians Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Parou Não parou Continuou O time do São Paulo Lá para a frente Lateral Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Cruzamento A cabeçada A cabeçada não foi muito boa não Tiro de meta Vamos lá gente O show tem que continuar Zé Sérgio toca a bola Tá difícil Lá vai o time do Corinthians Amaral na lateral direita Tá dando mole Tá vacilando Caiu Olha o time do São Paulo Com o Alexandre Pato Que polão Vai cruzar Quem é que vai Não deu Para o Alexandre Pato Pato de novo Baidec vacilou Lá vai o time do Corinthians Segue o jogo Agora é a chance Corintiana Era Vamos para o break E voltamos em seguida Com a continuidade Do Corinthians e São Paulo